Mauro, a nossa piscina. Mamãe morreu. Seu enterro foi ontem. Esse é o primeiro dia sem ela. Mauro vai ser advogado. Elisa vai casar com um homem bom e decente. E eu e Vado vamos envelhecer aqui na nossa mansão, com piscina. Um brinde ao futuro. Comecei a escrever uma peça de teatro. Ah, é? Peça de teatro? Pra passar no municipal de Bauru. E na plateia, eu, teu pai e tua tia. Anel de pedra vermelha, advogado. Chega dessa maluquice. Vambora dessa casa, dessa família esportada. Vá! 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 Você não entende, mãe. Quando foi que eu deixei de te entender? Eu queria tanto que vocês fossem felizes. Meu filho! Meu tesouro! Mauro! Onde está o rado? A água está limpa. T aconteceu um tempo. Música